Cleitinho, Cleitinho, deixa eu mostrar um negócio, só no meu dedo aqui, não, no teclado não tá conectado em nenhum lugar, o teclado não funciona, não tem mouse, você viu que não tem nada, sabe por quê? Isso aqui é um programa, meu querido, chama SAR, Serviço de Atendimento e Relacionamento, tá bom? E nem você existe, né, é, que? Sai daqui, ô, não é problema não, não tem problema de nada não, não é, não é realidade paralela não, tá bom? Tudo aqui é, ah, sai daqui. Serviço de Atendimento e Relacionamento com o que eu falo? Oi, eu sou o João Vitor, pode falar, estou à disposição. Tá, você quer saber por que que todo homem finge desinteresse? Meu bem, a resposta é simples, e você não precisa nem ter ligado aqui, fica meio idiota, né? Certa a resposta. É, normal, é, vem de fábrica já, entendeu? Já vem, já vem direto, assim, você não precisa nem comprar mais um suporte, nem nada, vem de fábrica, é, é, comprou, levou. Mas aí, troca de produto é outro setor que eu posso passar pra você, você quer, 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 quer pôr outro setor? Pode, pode ser? Então tá bom. Mas assim, eu não vou, uma garantia, tá? É, eu não sei se vai funcionar muito bem trocar, tá bom? Talvez, talvez não dê tanto problema, mas assim, né? Beleza? Então tá bom, então. Boa, boa, boa noite, obrigado. Boa, boa noite, obrigado. Bom boy? Com a pessoa que você mora todo dia, toda hora? Não! Tá, meu bem, acho que não, acho que aí depende de vocês, né? Depende do que vocês acertaram entre vocês. Mas falar toda hora é chatão, hein? Nossa, acho que não precisa não. Eu não falo toda hora nem comigo mesmo. Às vezes eu quero não estar onde eu tô, às vezes eu quero sair de onde eu, de perto de mim, porque nem eu me aguento às vezes. Então acho que às vezes a gente precisa de um espacinho, não precisa conversar o tempo todo, não. Aí você quer conversar todo dia, aí vocês escolhem, aí vai de acordo com vocês. Porque eu acho que o que define o sucesso de um relacionamento em qualquer tipo de relacionamento não é a quantidade de vezes, mas sim a intensidade das coisas. Se você gostou do que eu falei, procure no Google. Tem um monte de frases lá que eu acho super interessante. Tá bom? Então tá bom, então. Beleza, nada. Tchau, tchau. O que acontece? Isso aqui é meio gatilhão, né? Porque pra mim é um negócio aqui que deixa até o coração mais mole, tá? Serviço de atendimento ao relacionamento com o que eu falo. Oi, tudo bem? Sou o João, pode falar. Estou à sua disposição. Tá. O quê? Existe pessoa certa na hora errada e é errada a hora certa na hora errada? Eu não entendi o que ele falou. Tem hora certa pras coisas? Não seria tipo a hora que ia acontecer assim? Eu não sei o que falar sobre isso. Eu tenho uma concepção que as coisas acontecem, no momento tem que acontecer, o jeito tem que acontecer. Entendeu? Se não deu certo com a pessoa naquele momento é porque realmente não era pra dar. Só por aí, mais pra frente, a hora que vocês estiverem com a cabeça melhor, que vocês forem seres humanos melhores. Entendeu? Com tudo muito bem resolvido, aí talvez vocês deem certo. Mas eu acho que isso daí é mais pra conversa de quem não conseguiu alguém. Talvez seja isso. Tá bom? Gostou do que eu falei? Gostou? Tive que falar isso, senão a minha produtora ia bater na minha cara. Tá bom? Obrigado, viu? Que bom. Que bom. Tchau. Qual que é a senha do Wi-Fi, o Cleitinho? Eu já tentei essa, não acho que eles... Feliz. Entendeu? É essa daí mesmo? Sério? É óbvio. Gerente. Bãozão. Ih, entrou. Quem que colocou essa senha? Ah, foi gerente? Tá explicado, tá explicado. Você viu de atendimento ao relacionamento com o que eu falo? Meu nome é João Vítor e estou à sua disposição? Pode falar. Ahn. Ex. Um. Ahn. O problema é com ex. Tá. Você quer voltar? Com ex. Isso me irrita! Aí complica, né? Aí complica, né? Pra quê? Pra quê? Não. Tô te perguntando assim. Você consegue se responder em relação a isso? Se pergunte. Por que eu voltaria com o meu ex? Você tem uma resposta do tipo... Porque ele é um chato, ele é um trouxa, ele f*** com a minha vida, ele é isso e aquilo. Se você tiver alguma dessas respostas, não volte. Agora, se você não tiver nenhuma dessas respostas, não volte, porque é uma cilada. Voltar com ele é cilada. Tá bom? Ué, mas você voltou com seu ex, João? Ah, então, acontece, a vida é assim mesmo. Tá bom, então. Tá bom. Desculpa aí, tá? Vou te passar pro serviço de troca. Tá bom? Tá bom. Tá. Serviço de... Ih... Serviço de atendimento e relacionamento com o que eu falo? Oi, pode falar. Você tá ficando com o menino... Ah, ah... Pera só um minutinho que eu vou te passar por fone. Tá, pode falar. Você tá ficando com o menino há cinco meses? Você quer saber se se pede de namoro ou não? Pô, mas cinco meses aí é... Você já não percebeu se ele tá afim ou não? Porque cinco meses aí é mês mesmo, assim, sabe? Tem muita coisa que não dura em cinco meses. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não, tem muita coisa que não dura em cinco meses. Conversa. Fala assim, queridíssimo. Queridíssimo. Seguinte. E estou tentando transformar isso em outra coisa que não seja só a gente ficando. O que você acha da gente namorar? Aí, dependendo do que ele responder ou ela responder, você... Sacou? Que deselegante. Eu arrotei, desculpa. Eu tenho o refluxo, coração. Foi mal, foi mal. É, vê se... Perpede. Ou não, você já tem. Aí você corre atrás da humilhação. Tá bom? Então tá bom, então. Obrigado. Uma boa noite. Tchau, tchau. Serviço de atendimento e relacionamento. Meu nome é João Vitor, com o que eu falo. Desculpa, eu estou falando rápido porque eu estou meio café. Ah. O que você... Pera. Vamos lá. Eu já fiquei meio tonto aqui que você falou que está apaixonado. Ah. Tá, explica melhor. Você está apaixonado por duas pessoas? Duas pessoas? Você é o bichão mesmo, hein, doido. Ahn. Pô, eu não sei... Eu não sei se isso é capaz. Mas está apaixonado por duas pessoas. Uma delas você namora... ...seu relacionamento aberto. E a outra você fica... E você não sabe o que você faz? Nem eu sei. Juro que eu não sei também. Não faço a mínima ideia do que você pode fazer. Não vou conseguir te ajudar. Vou ficar te devendo essa. Que... Eu... 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 Gente... Não... É duas pessoas que você está apaixonada? Duas assim? Tipo... Você não está vendo demais, não? Então não é problema de vista? Duas pessoas? Tá bom. Cara, eu não sei. Eu vou procurar algum departamento aqui. Vou ver o que vir aqui. Ah, já sei. O departamento Catra. Eu acho que ele pode te ajudar. O departamento do Catra tem especialistas em pessoas que se apaixonam mais de uma pessoa. Que eu não sei se é possível. Mas talvez se for possível, talvez eu esteja falando besteira. Mas se for possível, eu queria também me apaixonar mais de uma pessoa. Mas imagina já me apaixonar mais de uma pessoa. Você é uma pessoa que já é de... Já ficou assim, sabe? É difícil? Deve ser difícil mesmo, né? Mas eu vou te passar para o departamento. Você fala lá com o Elton. Pode falar com o Elton. O Elton vai te ajudar. Fala que foi o Cleitinho... O meu nome é Cleber. Ele pediu para... Tá bom? Então tá bom. Boa noite. Tchau, tchau. Ouvi um barulho aqui, hein? Ouvi um barulho aqui. Por favor, você, Cleitinho? Para que você não se eu não bora. Não? Sei não, hein? Sei não. Serviço de atendimento e relacionamento com o que eu falo. Meu nome é João Vitor. Eu posso falar isso na sua disposição. O que acontece? Você quer saber o que eu acho de ficar sério? Eu não gosto de ficar sério. Eu gosto de ficar dando risada. Ficar sério eu acho que é meio chato. Mas você tá falando de ficar sério assim? Ou o que que é? De... Você se manter num relacionamento sério, ao qual vocês não rotulam como namoro. É isso? Eu acho interessante. Porque rótulos, né, meu bem? Rótulos. Se nem os lugares que botar rótulos, tá querendo botar rótulos, pra que que não vai botar rótulos nas coisas? Entendeu? Se vocês têm responsabilidade afetiva um com o outro, acho interessantíssimo você continuar desse jeito. Porque time que tá ganhando não se mexe. Tá? Então eu acho que tá tudo bem. Não tem problema nenhum, não. Beleza? Pode continuar ficando do jeito que vocês estão aí. Se vocês estiverem se gostando, se vocês não quiserem transformar isso num namoro, num rótulo, não precisa transformar, não. Deixe desde que tá. Vocês se entendem. Se vocês acham que isso é interessante pra vocês, continuem a vida de vocês aí como tá... Que não tem ninguém, tem nada a ver com a vida de vocês. Tá bom? Às vezes eu sou sério, tá vendo? Se eu pedi pra falar de ficar sério, eu fiquei sério. Tá bom então, uma boa noite, viu? Tchau, tchau. Tchau. Vem embora. Cansei, vou embora. Não posso ir embora porque tem o... Tô com um monte de coisa aqui atrás. É microfone, tá tudo aqui. Ó, tá vendo? Vou te mostrar um pouquinho. Quietinho, tá vendo? Aqui, ó. Eu não posso. Eu não posso. É... É, eu não posso sair daqui. Tem um monte de coisa aqui, ó. Se eu tentar levantar daqui, eu vou cair. E eu vou destruir tudo isso aqui. Isso aqui pra apagar pros outros, eu tô ferrado. Então eu vou ficar quietinho aqui, trabalhando. O, e aí eu vou... Eu não posso... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho